Olá, senhoras e senhores apaixonados por esporte! Eu, o Diegão Zanka e o Dario Ferrari da TV Fight tamo aqui no ginásio da FIB pra cobrir mais um demolidor E aí, Dario, qual que é a expectativa pro evento? Expectativa de casa cheia, os melhores atletas da região aí lutas muito bem casadas, agora esperar pra ver se as lutas vão corresponder às expectativas É isso aí, galera. Zanka, quem quiser curtir e acompanhar o Sul de Barro, como faz? O Sul de Barro tá no YouTube, no Facebook e agora no aplicativo Onde Ir Bauru Baixa lá, meu, é de graça! É isso aí, galera, confira esse combate! Valeu! ROTOS! 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 Vai lá no Cid, bora, para o Fernando Alara, o seu primeiro para bater, o seu primeiro para bater. Vai lá no Cid, bora, vem, vem, vem. O seu jogo, 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 o seu jogo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só o seu jogo, só o seu jogo, só o seu jogo, só o seu jogo, olha, acho que está distante. Isso, trabalhar, trabalhar. Obrigado. Aperta, aperta Mas não tem, não tem grampo Não tem grampo Chão, chão, chão Bora, cara Vamos ver esse caminho Boa Isso, final, final Custinho da Lega Boa 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 Bota Bora Precisa Vamos ver o grampo na primeira E fazonezado Não perca só ele vai, não perca esse giro da esquerda, mantendo ela lá pra cima. Bora. Vai dar esse giro lá. Cara, o giro é esse giro pra você, esse giro pra você. Vou fazer esse giro pra você, vou fazer esse giro pra você. Vamos entrar usando, vamos entrar usando. Vamos estabilizar ele. Estabiliza ele. Estabiliza, ele estabiliza ele. Bota essa esgrima, bota essa esgrima dele. Isso, vai sair. Não pode enri. Isso, não. Não. Não fica. Não apoiar, não apoiar a barra. Não apoiar essa barra. Vamos dar esse giro aí no chão. Isso. Vamos dar esse giro aí no chão. Isso. Vamos dar esse giro aí no chão. Isso. Isso. Vamos lá. Vamos lá. É ae. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vai lá, ajusta, ajusta. No meio do jogo, no meio do jogo. Isso é nada mesmo! Pode fazer todo isso! Pode fazer todo isso! Pode fazer todo isso! Pode fazer todo isso, pode fazer todo isso. Passe o braço direito aí! Está aí, você está segurando! Tá aí, pode fazer todo isso! Tá aí, pode fazer tudo! Aplausos 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 Obrigado. 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 Levanta essa mão direta. Surra. Obrigado. 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 Jackson Soares! Uma luta duríssima, um adversário à sua altura, você que ia lutar com o Bruno, o Bruno caiu, veio o adversário de última hora, falei, como que é chegar aqui no ginásio e representar sua equipe, sua família, com tanto força, garra, hoje você foi o cara. Oh, amém! É muita emoção também representar a academia, representar o Américo também, e principalmente meu mestre aqui que tá cada dia me incentivando pra seguir adiante, e lapidando minhas técnicas, meu tio que, minha família toda que me ajuda, e é isso aí meus amigos que tá torcendo por mim, e agradeço também o Jefferson que me deu a oportunidade de lutar com um grande atleta que foi o Bruno Capellozzi, e muito obrigado também ao meu adversário que quis lutar comigo também, e muito obrigado a todo mundo que veio no evento, e só agradecendo. Laboratório de Prótese Dentária Santana Protetores personalizados para quem pratica artes marciais Protetor personalizado é coisa séria Pelo telefone 997728622 Laboratório de Prótese Dentária Santana Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto